Bom dia meus amigos caiaqueiros, adivinha, adivinha o que nós vamos arrumar hoje? Olha o Cid aí ó, adivinha, olha as naves, olha as naves, vai acompanhando mais uma aventura aí do caiaque é vida, rapaz, olha pra vocês verem, o tanto que a gente é rápido pra montar uma traia. Aê, agora sim, tá pronto aí viu? Deve só nós sair agora? Não, sai assim, nós vai testar. Aqui pessoal, ó, ele tá com o motorzinho aqui, é o novo, zero bala, e não arrumamos a haste dele ainda, pusei uma bateria aqui de improviso, então por enquanto nós vamos testar pra gente saber qual que é a melhoria que a gente vai fazer pra ficar legal aqui no caiaque. Aqui é um aero, ó, beleza? Aí o meu tô com o pedal Power Drive e o motorzinho também 2.6 Toyama. Acabei de entrar na água aqui, o Cid tá mexendo o motor lá de novo, e olha quem que eu encontro aqui. Capitão Vilks, tá lá, com seu hobby, caiacão mais, mais zero do Brasil, e aquele outro lá pessoal, vocês já conhecem, vocês já lembram dele, aquele outro caiaque lá, aquele caiaque que ele pegava um monte do Kunaré, hoje não pega mais, sabe? É aquele, é aquele, tem nos vídeos aí. Olha o São Luiz lá também, ó. Navegador experiente. Experiente. Aliás, põe no comentário aí, alguém já viu uma pessoa dar conta de virar um torque? Ô, meu irmão. O São Luiz virou, pessoal. Meus amigos, vocês lembram que eu tinha essa capotinha aqui, ó? Inclusive, ela não quer caiaque lá que o São Luiz tá, que é lá eu que vendia pra ele, é um torque, né? Só que no torque, essa capotinha não precisava mexer em nada, eu punho e ela ficava beleza. Aí no aero, ela ficou baixa, muito baixa. Aí, eu tive que fazer umas adaptações aqui, mas ficou muito bacana. Mas eu vou testar ainda, se ver que deu certinho, ficou tudo bacana. Ela vai ficar, tipo um telescópio, você vai poder aumentar e abaixar ela, regular a altura, até em cima do caiaque. Né? Por enquanto, eu, 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 tô só testando, deu certo, aí eu vou fazer isso aí, e vou fazer um vídeo pra vocês. Mas tá aí a capotinha, olha que beleza. Olha que maravilha. Ajuda, viu pessoal? Ajuda. E muita gente pergunta, até hoje, né? Apesar que eu tenho um vídeo no canal aí, sobre isso. Pergunta se ela não atrapalha arremessar, de forma alguma. Tem um vídeo aí no canal, falando sobre isso. Por quê? Olha aqui, a mão, fica pra fora da capotinha. Então, você arremessa aqui, não atrapalha em nada, tá? É muito bacana, ajuda, viu pessoal? E outra coisa também, que eu falei no outro vídeo, mas eu vou aproveitar e falar aqui de novo, é, vento. Mas se ventar pra caramba, essa capotinha não vai atrapalhar? De jeito nenhum, não atrapalha. Nem mexe, nem mexe, é muito firme. E, eu acho que o design dela, né, esse design aqui, ó, o vento não pega de cheio, ele sempre passa assim, e ela não faz diferença nenhuma. E é leve, pessoal, ela é toda de alumínio, muito, muito leve. Esse pano aqui também, é tipo um pano de barraca, né? Muito leve, muito bacana, viu? Tchau. 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 Olha aqui o que o capitão trouxe pra nós aqui, rapaz, ó, que coisa de carhaqueira, ó. Ah, rapaz, esse é bala. Parando aqui pra tomar um banho, mestre Cacinho chegando ali na área, com a carola, né? E essa aí? Não. Vai chamar nós de mentiroso, não? Aí, vem ela, vem ela. Nós não bebe? Nós não bebe? Ó o meu mestre aqui. É meu grande amigo, ó. Vem pra cá. Vem pra cá que aqui é bom. Agora se você ficar vendo Faustão, não tem problema não. Fica lá. Rapaz, eu nunca tinha comido isso aqui. Gostei. Deixaram a traia. Muito bom. Ó. Salamim. Gostou? Gostou? Alô meus amigos. Boa tarde, irmão. Pessoal, agora vocês viram o primo falando aí, tá muito ruim de peixe, não é muito, não é muito mesmo. Acho que é por causa da época da, da, confiando. Mas é que se tu sair, saiu um pititinho aí, um pitiquinho, tá vivo bom. Vamos dar a vida pro bichinho. Aí pessoal, o canal chama caiaca, e vida não é à toa. Olha lá, vamos embora. Deu vida. Bora gente, a ver se pegam alguma coisa. Aí pessoal, agora a gente vai encostar pra almoçar, e eu tô fazendo a entrega de cerveja delivery. Delivery no caiaque. Onde a gente vai fazer essa entrega? Lá no Q-Trader lá, ó. Já que não tá dando peixe, né pessoal? Então vamos curtir. Entrega delivery de cerveja? Não. Olha lá, o Luiz tá ali. O Guilk está aí também. Vamos fazer essa entrega aqui, vamos fazer essa entrega. Cheio de razão, joguei o bico do caiaque onde você tá aí. Entrega delivery de cerveja, só aqui mesmo, só aqui mesmo. Entrega delivery é só aqui mesmo. Não, é só aqui mesmo. Olha aí. Dá pra, dá pra imaginar um outro localzinho aí pra nós? Tá não, tá? Ô. Uma paradinha agora pro armoço. Uma paradinha. Aí o Primo tá aqui esquentando o rango. Achamos um tambor velho aqui, ó. Isso tá servindo de mesa. Olha que beleza, pessoal. o trem bom, hein, só. Nossa senhora. O Primo tá esquentando a adeira ali também, ó. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro, pessoal. Escuta o cheiro. O que que é isso aí? Suco. Hum, vai fazer suquinho. Pensa na hora ruim na vida do cabra. Olha aí. É, por nada a gente não esperou nem esquentar, A marmita está esquentando aqui. Eu acho que agora já está quase. Ó, barulho está fazendo. Já pegamos uma marmita caprichada. Agora terminando um cafezinho aqui. Vamos tomar um cafezinho para nós continuar ali, né? A aguinha já ferveu. Pessoal, você quer carregar a pouca traia? Ó, café solúvel. Olha aí, fica até cremoso, ó. Pensa no cafezinho gostoso. Aí, ó. Outra aí, irmão. Um cafezinho desse aqui. Aí é só nós ir pescar de novo. Café, prima. Vamos tomar café. Café? Café? Aí, pessoal. Quer fazer uma coisa rapidinha, pequenininha, cabendo o caiaque? Olha aqui que beleza. Olha aqui. Um fogãozinho desse aqui, ó. Ó. Precisa mais, ó. E cabe em qualquer lugar no caiaque, ó. Ainda mais se você for cozinhar num cantinho desse aqui. Aí pronto. Acabou. Aqui você fecha ele, ó. Fecha ele. Aí eu vou pegar o estorre dele ali para você ver onde que cai. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho do fogão. Olha aqui. Olha que beleza. E esse aí fogãozinho onde a gente se encontra, primo? Lojinha do caiaque é vida. É só entrar em contato com a gente aí. Olha aqui, olha aqui, ó. Ah, tá bom demais. Levantando o acampamento. Vamos dar só mais uma pescadinha, mais uma navegada. Porque tá... Hoje tá muito, muito, muito ruim de peixe, pessoal. Muito ruim mesmo. Mas, pelo menos estamos na água, estamos navegando. Vamos lá, vamos pescar mais um pouquinho. Quem sabe ainda saia um. É, pessoal. Nada, 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 nada. E como a gente chega bem cansado, né? Na hora dessa, a gente tá muito cansado. Então eu vou carregar ele rapidinho aqui, ó. Pra gente poder ir embora. Olha só. Olha só. Ah, mas é fácil, hein? Você viu o tanque rabo pra carregar? Pessoal, aqui, ó. Só uma dica aí, ó. Quem quiser alugar essa carretinha aqui, viu? Tá aí no caiaque é vida pra aluguel, viu? Carrega três caiaques, viu? Super maneira. Fácil demais de transportar. Lâmpadas todas de LED, viu? Muito bacana mesmo. Só entrar em contato. Os contatos estão aí na descrição. Bora, né, primo? Bora. Pegou? Eu peguei. Você vai ver o vídeo aí. E você, primo? Nada. Dedão? Nada. Só sol quente. Mas tá bom, é assim mesmo. Mas hoje tava ruim mesmo. Nossa, mas como tava ruim de peixe. Ele tava ficando é doido. Mas tá bom. Ele divertiu bastante, navegou. Fui na natureza, com o meu rango da natureza. Ué, é bom demais, né? Pessoal, um grande abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar. De dar um like se gostou do vídeo. Valeu. Um grande abraço. Se inscreva também, né, pessoal? Dê essa força pra gente aí. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Tchau.